Fala geeks, tranquilos? E hoje a gente vai reagir ao novo e possivelmente último trailer de Shihulk. Shihulk vai estrear em 18 de agosto, semana que vem, e a gente vai fazer toda a cobertura. Já tem playlist do Hulk aqui, né? Que Hulk, Shihulk, enfim, Hulk, né? Toda a família do Hulk já tem o link na descrição do vídeo pra você acompanhar. E a gente reagir nesse trailer, antes até de entrar aqui, eu vou reagir a uma teoria que assim... Porra, se for isso mesmo, a minha expectativa aqui já estava alta, porque eu gosto de série de advogados, né? Law and Order, eu acho sensacional, né? Já vai a indicação. Mas enfim, vamos reagir à teoria e depois vamos falar sobre esse trailer, né? E obviamente a gente vai assistir juntos, mas basicamente o seguinte, nesse trailer aparece uma nave. E nessa nave, porra, né? A gente não era série de advogados, pé no chão ali e tudo mais. Demolidor que vai aparecer, que vai ser incrível, mas Demolidor é um herói de rua, né? Um herói ali urbano. Aí, de repente, nave, né? Vai virar cósmico do nada, né? Enfim, quem que... Aonde que vem essa nave, né? Essa nave, ela é idêntica... É ela, né? Ela é idêntica ao visual lá do Thor Ragnarok, né? A nave do Grand Master. Quem que é o Grand Master? Pô, o Grand Master é o nosso querido Jeff Gold, né? Que é o cara que chefia todo aquele planeta e ele que organiza aquele evento de gladiadores onde o Thor encontra o Hulk, né? Lembrando que o Hulk, lá no final da Era de Ultron, né? Vingadores Era de Ultron, onde ele ficou descontrolado, nem a Hulk Buster conseguiu parar ele. E aí, o que que ele fez? Ele mesmo entrou na nave dos Vingadores e se mandou pro espaço, onde ele foi parar lá no planeta de Sakaar. E lá no planeta de Sakaar, o que que acontece, né? Quando o Thor encontra o Hulk lá, cara, o Hulk já tá há muito tempo lá, ele é o campeão, né? Ele é um dos campeões. E aí, quando ele volta a ser o Bruce Banner, ele não lembra das coisas, né? Com muita clareza, né? E aí que vem a teoria, né? Porque nos quadrinhos, nos quadrinhos, o Hulk tem filho, né? Porque o Hulk é homem de Deus, né? E tal, precisa ter ali a fazer as necessidades dele, né? E tudo mais. Pode ter as namoradas, as amantes, né? Normalmente, o cara que é gladiador, né? Ele tem ali, né? Amantes, já é normal, né? E tal. Enfim, pode ser, né? A gente não sabe quem que tá naquela nave lá, mas pode ser que seja alguém procurando o Hulk e, porra, né? Pode ser que seja o filho dele. Olha que coisa incrível, né? Então já é série de advogados, agora vem o filho pedir pensão aí, sei lá, né? E também a gente descobre qual que é a verdadeira razão, a verdadeira razão pra, né? De origem, né? De origem na série da Shihulk, né? Da mulher Hulk. Porque nos quadrinhos, o que que acontece, né? Tem uma galera atrás da prima do Bruce Banner, porque ela é advogada e ela livra os bandidos ou coloca na prisão, né? Verdade ou não? E aí, o que acontece, né? Essa gangue, digamos assim, atrás dela, acaba, né? Tipo, perseguindo ela e ela acaba se machucando e o primo dela, que é o Bruce Banner, que tem o sangue radioativo, acaba dando o sangue dele, né? Inteligente, não sei, né? Mas acaba transferindo o sangue radioativo que faz ela virar a Shihulk. Até esse trailer aqui, a gente achou o quê? Aparecia uma banda. Aparecia uma gangue, essa gangue tava perseguindo a Shihulk, ainda como papel, ainda como advogada normal, né? Ser humano. E aí, de repente, aparece o carro caindo. A gente pensou que ela tava fugindo na perseguição. E agora a gente fica sabendo no trailer que a nave aparece, não dá tiro, não dá nada, ela simplesmente aparece. E aí, ela assusta, desvia e cai do desfiladeiro. Nisso, os dois se machucam e, provavelmente, ali o que acontece, né? O sangue do Bruce Banner, que tá ali transformado, o que é estranho, né? Ele tá ali transformado como Bruce Banner e não como Hulk. Então, ele deve ter o controle ali. A gente viu no final de Shang-Chi, em holograma ali no final, no pós-crédito, que o Bruce Banner tava como Bruce Banner, né? E não como Hulk. Então, ele consegue, de alguma maneira, já se transformar em professor Hulk, professor de yoga Hulk e o Bruce Banner, né? Eles devem ter um trato ali, digamos assim. Mas, enfim, como ele tá ali como Hulk, ele pode, eu não sei como, se machucar. Porque, normalmente, ele não se machuca, né? E aí, o sangue dele, de alguma maneira, entra em contato com a prima dele e ela vira Ash-Hulk, né? E o que é engraçado no trailer, que a gente já vai entrar, mas tá em inglês, por isso que eu tô fazendo essa introdução maior aqui, é que eles tão comentando do Capitão América, né? E no caso do Capitão América, o que acontece? No caso do Capitão América, eles falam que existe boatos que, na época lá do Capitão América 1, que ele tá lá como, tipo, não como super-herói, mas assim, mais como uma peça de marketing e tudo mais, e que tinha muitas mulheres nos comerciais dele, né? Muitas coristas e tudo mais, né? Que acabou que o Capitão América tirou o atraso lá também, né? Enfim, né? Verdade ou não, vamos aqui pra reagir ao trailer. É um trailer super rápido, por isso que eu investi mais na questão da introdução, pra você entender o contexto, pra você entender a teoria. Então, é um vídeo de teoria e trailer. E lembrando, né, que por essa pesquisa aí também, porque a gente vai fazer a cobertura de todos os episódios do She-Hulk, já dá o tapa no like, já dá o soco de Hulk no sininho das notificações. Então, sem mais enrolação, vamos reagir, o meu editor vai colocar aí. Um, dois, três, vai! Olha lá, o Steve Rogers, olha lá, a tia, a namorada, a Bruce Banner, como o Bruce Banner, olha lá, a teoria que eu falei lá do Steve Rogers tirando o atraso, antes dele ser congelado. Olha lá, olha o que vai acontecer, tá dirigindo. Vai ser uma cena grande, né? Saber como que o Bruce Banner entrou na vida dela, né? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Ó, então dá pra ver que não é uma montagem, tipo, é realmente a nave que fez eles caírem, né? Que antes aparecia o quê, né? Antes aparecia apenas isso aqui, ó. Aparecia antes, nos trailers, apenas ela caindo, né? E agora, dá pra ver, vamos pausar aqui a nave. Dá pra ver claramente que foi a nave que fez ela... Vamos lá, aqui, ó. Ó, não tem como ser montagem, né? Antes aparecia a galera meio que, tipo, aparecia os vilões ali, né? A gangue, e de repente aparecia essa cena, né? Então a Marvel enganou a gente. Agora não tem como enganar, apareceu a nave, dá pra ver que é uma continuação da cena. Essa nave é exatamente igual à do Grandmaster, lá no Thor Ragnarok. E aí, realmente, olha lá, cai, ó. Tem ali o Cheetos do Hulk. Ali, ó, caiu, ó, pá! Não tem como ser outra cena, né? Não vai ter duas cenas com o carro caindo, né? E aí a gente não sabe o quê? Pô, o Hulk não se machuca, né? Então, normalmente, quando ele vai se machucar, lembra que ele dá um tiro e o Hulk engole a... Tipo, mastiga e cospe a bala? A gente já viu isso no primeiro filme dos Vingadores, né? O Bruce Banner fala que já tentou se matar. Então, o que eu acredito? Eu não acredito que foi o sangue do Bruce Banner que ali chegou e já misturou. Eles devem ir pro hospital. O Bruce Banner, né, provavelmente não se machucou. Não vai saber explicar porque não se machucou. Vai levá-la pro hospital. E lá no hospital, não sei como, mas ele vai conseguir fazer a transfusão. Porque a pele dele seria muito dura pra botar uma agulha ali, né? De alguma maneira ele consegue controlar pra agulha entrar pro sangue, né? Enfim, acredito eu. Mas, comenta aí se você tá empolgado. Semana que vem começa a jornada de episódio por episódio do Shihuk. Comenta aí abaixo se você gostou. Se você tá empolgado com o Demolidor aparecendo, com o Wong aparecendo, com, enfim, Abominável aparecendo. Então, é isso. Te vejo no próximo vídeo. Até logo.